e amanhã tem Vascão, tá ligado? E o teu Cartola depende disso. Eu sei, tu tá com 30 pontos. E se o Gigante amanhã não fizer a boa, tu tá fudido. E se tu é Vasco, tu não tá nem aí pro Cartola. Tu quer a vitória. E se tu é Bahia, vamos aí também. Já ganharam a Copa do Brasil, já ganharam na Copa do Brasil, ganham no Brasileirão também, não perdeu na última rodada, né? Sem problema. Ganha outra hora, irmão. Agora tem que ser a nossa vez, pelo amor de Deus. Um de cada vez, porra. Um de cada vez. Estou com 30 pontos mesmo, filha da puta? Eu tô com 26, porra. Meu irmão, juro por Deus, cara. É sem sacanagem. Sem sacanagem alguma. Eu não sei por que caralhos eu ainda jogo esse jogo de merda que é o Cartola, tá ligado? É pra eu fingir pras pessoas que me seguem que eu entendo de futebol. Porque Cartola não tem nada a ver com entender com futebol. Nada a ver. Eu monto o meu time. Eu monto o meu time. Cara, eu simplesmente ontem à noite tirei o Hulk, pô. O João Pedro Perões virou pra mim e chegou com a informação e falou assim O Hulk é a dúvida, tá? Falei, é a dúvida? Porra, tá com o tornozelo do tamanho da tua barriga. Falei, eu vou te tirar. Vou te tirar, pô. Quem que eu coloco no time? O Wanderson. O Wanderson. Que o Afinco tinha falado. O Wanderson não vai jogar. O Inter vai poupar. Só que aí o Cartola tava... Wanderson. Vai jogar, né? Os caras colocaram. Aí, beleza. Aí, porra, cheguei. A galera sabe que, pô, com todo respeito, eu acordo já com a rodada em andamento, tá ligado? Eu acordo 5 da tarde, tá ligado? Aí, quando eu acordei, ir no Nacional Brasileiro, tá passando a escalação do galo. Aí vem Everson, vem Maurício Lemos. Aí os caras... Chega no final, tá o Hulk segurando a criança. Falei, cara, o que que esse filho da puta tá fazendo na escalação? Vai tomar no cu, cara. Ele não ia jogar, porra! Não tava com o tornozelo do tamanho da minha barriga, porra! Vai jogar? Porra! Aí ele não só faz um gol, como ele faz dois gols, né? Aí ali tu já vai pro caralho. Beleza, né? Engoli o choro. Falei, ah, irmão, foda-se essa porra de Cartola também. Amanhã, tá ligado? Amanhã, não tem jeito. Acordei também, rodada já, finalizando. Minha primeira mensagem no WhatsApp. Ana Beatriz. O Flamengo perdeu. Já sorri. Aí eu pensei, hum, caralho, tem o Pedro no Cartola. Botei, Brasileirão no Google. 3x2. Falei, 3x2, esquece. Pô! 3x2. O Queixada. Meteu logo 2. O pai vai tá voando. Eu abro. Léo Pereira, dois gols. Falei, ah, mano. Não, não é verdade, mano. Não é verdade. Não é verdade. Tá ligado? Saio do quarto. Vou na área externa aqui. O Alvinho já tá queimando pão de alho. O Joãozinho virou e falou assim, ó. O Vanderson não foi nem relacionado. Eu falei, não, tu tá de sacanagem. Tá brincando. Eu abro. O que que é a minha reserva? Everton Cebolinha. Cebola! 3 pontos. Falei, ah, mano, sério. Vai tomar no cu. Vai se fuder. Vai se fuder. É isso. Não tá ligado? Esse foi o meu... Porra. Eu tô tomando o cu. Muito triste, mano. Muito triste mesmo. Muito triste. Caso, é pode gravar aí que o Botafogo não cai porque é impossível cair depois de vencer as três primeiras rodadas. Ih, caralho. Como assim? Que isso? Matemático? Não, mas o Botafogo não cai mesmo. Mas em nenhum momento eu falei que o Botafogo caía. Inclusive, né? Bom, a verdade vai prevalecer. Esse dinheiro com merda. A verdade vai prevalecer. O Vasco não caiu assim? Não. Não que eu me lembre. Caiu? Caiu? Caiu não, pô. Caiu não, pô. Caiu? Caiu não, pô. Caiu não. Colocou o Vina? Toquei no banco. Coloquei o Depena. Quando o Depena fez um gol, foi a mesma emoção do meu casamento. Juro. Na minha atriz, desculpa. Você tá vendo a live. Perdão. Tá? Mas eu tava com 13 pontos. E o Depena fez o gol. Juro. A emoção foi a mesma do meu casamento. Fiquei... Falei, caralho, meu irmão. Porra! Caralho! Fiquei emocionado. Né? Mas enfim. Mas enfim. Né? É foda. E o Bolívia tá com 80 pontos, tá ligado? 80 pontos. É inacreditável. Porque, tipo, o Bolívia perdeu a senha dele no Cartola. Aí ele tinha 100 cartoletas. E aí ele fez um time com todo mundo fez gol. Vina, Marcos Leonardo, Hulk. É duro. Cara, é duro. É duro. É duro demais. É duro demais. Escalou mal e acertou. O Bolívia é visionário, cara. Mas tem uma hora que ele cai. Não tem jeito. Ai, ai, cara. Sério, sério, mano. Murilo fez gol e coloquei o Gustavo Gomes? Não, então. O bagulho é o seguinte, cara. Olha só. A gente tá no caminho certo, tá ligado? Tu não pode ficar triste por isso. Tá tudo bem. Tu acertou. Só não acertou 100%. É o meio certo. Tu acertou que o zagueiro ia fazer gol. Que a bola aérea era importante. Hã? Só que... Não é. É... O Bolívia foi de Murilo porque tava mais barato. Para ficar bonito, o Vasco ganha amanhã. TMJ Casso. Pô, se o Vasco ganhasse amanhã, eu ia ficar bem feliz, né? É porque, tipo assim, sabe qual que é a parada, mané? Isso é uma coisa importante. O Vasco da Gama... Ele não pode estar... Tá ligado? Com essa expectativa dos outros, tá ligado? O Vascaíno basta pro Vasco. Agora. Tá esse... O único jogo na segunda-feira. Tá ligado? Essa porra desse cartola aí. Tá todo mundo com 3, 4, 5 jogadores do Vasco. Todo mundo com 20 pontos. Aí fica geral secando. Aí vai todo mundo ligar a televisão pra ver o Vasco. É numa dessa que é foda. O Vasco é tímido, porra. É que pariu, cara. Isso aqui dá. Gasta dinheiro com merda. Todos do GE apostaram na vitória do Vasco. Seis meses está liberado. Botafogo de futebol e regatas.